Vestir é expressão e como tudo que fazemos nessa vida tem lá o seu lado político. E é disso que nós vamos falar aqui nesse canal hoje. Hillary Clinton vestindo roxo no dia seguinte ao que perdeu as eleições por Trump. Roxo é uma mistura de vermelho e azul as cores dos partidos principais nos Estados Unidos. Deputada de Santa Catarina causando polêmica ao aparecer com o Sr. Decote na posse e deixa claro depois que ela não vai mudar a sua forma de vestir. Congressistas democratas vestindo branco no State of the Union em homenagem a sufrajetes e como um reforço claro pelas lutas dos direitos das mulheres nos Estados Unidos. O protesto silencioso criou um manto branco que deixou o Trump desconcentrado durante o discurso dele. Na Índia, uma gangue de mulheres que caça e bate em maridos abusivos se veste toda de rosa. As peças rasgadas e desgastadas da estética punk simbolizam um discurso antimercado. Os lenços palestinos que foram moda há pouco mais de uma década antes de serem completamente esvaziados pela moda no mundinho ocidental foram usados como forma de se declarar favorável a um dos lados dessa guerra. Os sapers que vivem em regiões pobres mas fazem questão de cuidar da aparência para reforçar para o mundo que eles estão ali e que eles importam sim. A lista segue. Vestir é expressão e como tudo que fazemos nessa vida tem lá o seu lado político. E é disso que nós vamos falar aqui nesse canal hoje. Eu sou a Erika Minshin, consultora de imagem e estilo. Eu odeio esse lance de regrinha, de tem que ter, de neutro e coisa e tal. Eu acredito que a nossa aparência é uma das formas de expressão mais poderosas que a gente tem. E eu quero te ajudar a se apropriar dessa ferramenta de comunicação tão importante no seu dia a dia. Muita gente não sabe, mas além da formação em moda, das especializações em consultoria e de toda a experiência específica nessa área, eu nunca quis limitar os meus estudos apenas a isso. Por isso, uma das maiores contribuições ao meu jeito de encarar essa profissão foi a pós-graduação em sociopsicologia que eu fiz na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Política foi um tema que eu rejeitei por muito tempo por acreditar que era chato e que não tinha saída, mas que eu tenho abraçado cada vez mais depois que eu entendi a diferença entre apolítico e apartidário e que a política está em absolutamente todos os aspectos da nossa vida. E o lance é que a sua imagem comunica algo o tempo todo, pros outros e pra você também. Tem gente que diz que a imagem é cartão de visita, mas na verdade a nossa imagem é uma fofoqueira faladeira porque mesmo que a gente feche a nossa boca ou os olhos, ela continua falando, falando, falando uma série de coisas pra todo mundo com quem a gente interage. E não, isso não tem a ver com a sociedade capitalista na qual a gente vive. Pensa que se fosse assim, o ser humano tinha ficado só no lance da pele e da folha pra proteger o corpo. Mas ele foi incorporando outras coisas muito antes do dinheiro ser inventado. E tem sempre aquelas coisas que nos escapam, mas a questão da comunicação é um dos principais motivos pelos quais é preciso se apropriar dessa ferramenta da melhor forma que a gente puder. Falar do lado político do vestir tem diversas dimensões. Esse vídeo poderia ter três horas, mas nesses minutos eu vou tentar levantar só alguns pontos principais pra despertar essa reflexão e te incentivar a rever a forma como você lida com as suas roupas. O primeiro ponto é ter clareza das coisas pelas quais você batalha. Você pode expressar isso na sua imagem, seja de uma forma mais escancarada, como usando uma frase na sua camiseta que declare, ou conhecendo o histórico por trás da peça que você escolheu vestir. Aliás, você costuma investigar uma proposta de moda e a origem e o significado dela antes de escolher usar porque você achou bonita? Pra além disso, você pode continuar abraçando a sua feminilidade e o seu lado delicado, seja porque você se identifica com isso ou porque você não quer sucumbir aos códigos de poder de ambientes completamente machistas. Assim como você pode vestir roupas masculinas e subverter qualquer elemento por acreditar que roupa é mais uma da lista gigante de coisas da vida que não deveria estar associada a gênero. Você pode vestir a cor do seu partido, o arco-íris da luta pela diversidade, ou não vestir absolutamente nada. O não vestir também pode contar uma série de coisas. Você pode usar a sua roupa pra se destacar, pra se camuflar completamente, ou deixar isso pra alguns detalhes. As possibilidades são infindáveis. Por isso, eu te pergunto, você tem clareza daquilo pelo qual você luta? De que forma isso já aparece na sua aparência? Em que momentos você gostaria ou precisa escancarar essa escolha? E em que momentos você precisa que ela fique em segundo plano? Definir isso é o primeiro passo. Nas escolhas estéticas, a gente ainda pode repensar quanto, quando, como e que tipo de maquiagem a gente usa ou deixa de usar. A forma como escolhemos cortar e cuidar do nosso cabelo. Você cede aos padrões estéticos e morre de medo dos seus brancos ou você assume isso? E os cachos e as texturas naturais? Elas são incorporadas na sua aparência ou você tenta mudar isso de todas as formas que você puder? O que motiva a sua escolha, seja ela de manter ou de mudar? O seu consumo também se conecta muito com a questão política. As marcas nas quais você investe, o tipo de material que você usa. Dizer que você se preocupa com outro ser humano é diferente de, de fato, investir o seu tempo investigando por marcas que realmente se preocupem com remuneração justa, assim como em criar um ambiente confortável e seguro para os funcionários. Comprar e cobrar de marcas que tenham preocupação com as questões ambientais na forma de fabricar os seus produtos pode ser tão efetivo quanto apoia ONGs que monitoram essas atividades. A quantidade de coisas que você compra, não só de roupas, mas de produtos em geral, o quanto você gasta de tempo em dinheiro em um salão de beleza fazendo as unhas, por exemplo, realmente faz com que você se sinta melhor? Ou na ânsia de pertencer você acaba deixando de investir naquele curso ou naquela viagem que te proporcionaria muito mais crescimento? Investir em aparência não é ruim, mas investir sem consciência é uma questão mais complexa do que a gente consegue perceber. Mesmo porque a gente ainda vive em um mundo que mulheres ganham significantemente menos do que os homens, mas investem substancialmente mais em suas aparências do que eles. Seja porque elas são estimuladas a comprar com mais frequência, seja porque muitas marcas fazem produtos femininos de qualidade igual ou inferior e preço superior aos dos produtos masculinos, a diferença é absurda. Em cosméticos como o shampoo e condicionador, por exemplo, pode chegar ao dobro do preço ou mais. Algumas semanas, por exemplo, eu acompanhei o meu marido na sessão masculina de uma loja que também tem roupas para as mulheres. As roupas masculinas eram quase todas feitas com algodões em fios especiais, enquanto as femininas eram basicamente de acrílico, poliéster e em fios bem mais fininhos. Quando eu questionei o vendedor, ele quis discutir comigo que eram os mesmos materiais no masculino e no feminino. Ele saiu pela loja para me mostrar as etiquetas e depois ele teve que dizer que ele retirava o que disse. O quanto a gente aceita esse tipo de coisa também faz parte do nosso vestir. Se você não questiona, se você não investiga, isso faz parte. No consumo vale pensar que as mulheres gastam uma fortuna em roupas e produtos de beleza que elas poderiam usar para investir em ações e conquistar sua independência financeira, por exemplo. Elas passam tanto tempo odiando seus corpos e gastando mais em uma dieta que, por princípio, vai dar errado, que mal tem forças para olhar mais para o que se passa no país e no mundo. Entendendo como as suas escolhas impactam a sociedade. É tanto tempo se privando, sentindo medo de si e dos outros, que elas acham que a sua opinião sequer conta. Em países em que o voto não é obrigatório, a auto-objetificação faz com que muitas mulheres nem votem por acreditarem que não fazem a diferença. Eu tenho certeza que no Brasil, por exemplo, que é obrigatório, muitas votam em branco por isso. Você consegue perceber a dimensão? Então, pensar no que você veste, usar a roupa que você tem vontade, escolher aquele batom vermelho, tirar do armário aquela blusa roxa ou mesmo a camiseta, que nem é tão diferente ou não assim, mas tem uma gola com brilhinho que faz com que ela se destaque mais do que a pretinha básica que você tem, pode ser uma escolha política também. É uma escolha de se afirmar para o mundo, de afirmar que você se sente bem consigo mesma, que você está pronta para ocupar os seus espaços e com energia de sobra para focar no que importa, porque a questão de se identificar com o que você veste foi resolvida. Declarar visualmente que você concorda ou discorda com algo, repensar o seu consumo ou mesmo não questionar nada disso e continuar da mesma forma, tudo isso diz sobre quem você é e o que você espera do mundo. Então, o que a sua forma de vixi anda dizendo? O que você quer que ela conte para o mundo sobre o que você acredita? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí